Novembro, mês para celebrar a consciência negra e relembrar as lutas dos movimentos negros pelo fim da opressão provocada pela escravidão. Comemorado em 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra marca a importância das discussões e ações para combater o racismo e a desigualdade social no Brasil. Mas será que depois de 11 anos em que a data foi oficializada, a história dos afro-brasileiros tem sido valorizada na sociedade? Começa agora mais um programa Negros em Foco. Em novembro, várias regiões do país celebram a população negra, a sua luta por igualdade e a valorização de sua cultura e sua ancestralidade. E para falarmos sobre a importância de ações que anotecem o povo negro, eu estou recebendo aqui no estúdio do Negros em Foco a Drica Santos, que é a diretora do Departamento de Modalidades Educacionais da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Drica, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Zé. É uma honra imensa poder estar aqui e falar sobre, né? E o Tom Farias, escritor, jornalista, roteirista e o curador da Flink Sampa. Tom Farias, seja muito bem-vindo ao Negros em Foco. Obrigado, Reitor. É um prazer estar aqui. Tom Farias, o que é consciência? Por que nós precisamos ter consciência dessa agenda? Eu penso que a consciência é o estado onde você percebe que há desigualdades, há violências, há ofensas, e aí você procura mecanismo para poder dirimir essa situação. Acho que a população não tem como, ainda mais uma população de uma cidade tão pujante, econômica, culturalmente, como São Paulo, não tem como mais viver sobre esse isma. Então, a gente está falando aqui com a Drica, sobre a educação. A educação tem um papel fundamental, porque é ali que você recebe alunos, tem um contato com essa natureza, com essa realidade toda. Então, acho que é um passo um pouco por aí. Rodrigo, a lei federal que institui o Dia Nacional da Consciência Negra, está completando 11 anos, andamos, tivemos boas entregas, tivemos dificuldades. Na sua opinião, a lei conseguiu cumprir o seu objetivo? Ela está ajudando a ampliar essa consciência? Infelizmente, tivemos que partir de uma lei, né? A consciência somente não foi suficiente aí. Instituir a lei para nós na educação, traz a transversalidade dessa temática e a importância de se conscientizar, né? Ter o estudante no protagonismo das suas ações, o atitudinal, em prática, a todo momento na escola. Então, implementar projetos e ações que olhem para isso na escola, transformamos a sociedade. Então, esse é o nosso objetivo. E ela está dando conta, sim, passos lentos ainda. Precisamos avançar mais. E em São Paulo, ao longo desse mês, acontecerão muitas ações em homenagem à população negra e todos podem acompanhar e participar delas, como, por exemplo, na Flinque Sampa, que é organizada pela Universidade Zumbi dos Palmares e pela ONG Afrobras. A festa está em sua 11ª edição e tem como objetivo valorizar as obras literárias de escritores negros, apresentar novos talentos, além de ser um espaço de discussões sobre questões raciais. Tom, você que é o curador da Flinque Sampa. O que é a Flinque Sampa? E por que foi necessário ter uma Flinque Sampa? Olha, a primeira necessidade é o protagonismo do negro. A gente descura muito dessa importância do negro na sociedade, mas do negro intelectualizado, o negro escritor. Então, quando foi criada em 2013, a Flinque Sampa era exatamente para trazer para a superfície talentos de homens e mulheres negros, escritores brasileiros, que ninguém percebia. Então, as grandes festas e feiras e festivais literários não traziam esses escritores e escritoras. E aí a Flinque Sampa veio para mostrar que nós tínhamos talentos, não só de agora, mas sempre foi. Aí você tem Machado, tem Maria Firmina dos Reis, Ruti Guimarães, aqui de São Paulo, enfim, Joel Rufino, Ney Lopes, Conceição Evaristo. Então, são muitos talentos que ficavam basicamente encobertos por essa questão desse racismo, que até na literatura é muito presente e forte. Agora, Drica, nós estamos dizendo que o conhecimento, a educação, a socialização, o acesso às narrativas, à história, é que vai formatando a personalidade e o caráter das pessoas. Eventos como esse são importantes? Como eles contribuem para o desenvolvimento educacional da sociedade? Eu acho que a construção identitária se torna muito mais forte diante de movimentos assim. Então, trazer a literatura por meio de projetos ou ações dentro da educação, onde nós distribuímos também grandes autores negros para as escolas da rede, fomentarem essas discussões e expandir os olhares, é uma necessidade emergente. Então, temos isso como proposta. É necessário fazer com que a construção identitária realmente se torne, dentro da escola, algo discutível. Então, trazer isso na pauta é importante. É isso, talvez? Eu penso que esse apagamento do potencial do negro, além dos limites básicos que a gente percebe na história, quando a gente pega os livros didáticos, nós temos a figura do negro lá no eito, no processo da escravidão, e nunca foi sempre assim. Ninguém nasce escravizado. Pelo contrário, tem uma população enorme que foram escravizadas e vieram, inclusive, para o Brasil, quase 5 milhões de seres humanos. Então, nessa perspectiva, você tem um negro que também aporta para o lado da arte, o lado do conhecimento, o lado da tecnologia. Eu acho que a Flink tem um papel muito grande quando revela sobre isso. Aliás, a Flink Sampa já revelou novos escritores negros que têm construído sua trajetória literária e sido uma representação para a sua comunidade. É o caso da professora e escritora Aline Soares, que desde 2020 já tem dois livros lançados. Vamos conhecê-la. O meu projeto nasceu aqui, que foi a boneca. E ela significa orubá e encontro precioso, que traz felicidade e harmonia. E aí eu trouxe da forma lúdica uma personagem, que é a Abayomi, para os amiguinhos o significado do nome dela. Quando eu estava no Carnaval 2019, a mangueira colocou na avenida a história que a história não conta, que era a história dos negros e dos indígenas que colaboraram com a construção do nosso país. E ela não é contada nos livros didáticos. E aí eu lembro que a rainha Helen Barros falou que a gente tem que começar a contar nossas histórias. E aí eu fui dormir com aquilo na cabeça e aí quando eu acordei, eu comecei a escrever a história. E aí eu lancei o livro na pandemia. Tata Alves, que é outra escritora e poeta, me apresentou que ela queria uma boneca de Oxum, que é uma boneca de feltro que eu vendi. Ela queria. E aí ela falou assim, ela está procurando mulheres negras que são ativistas para ela terminar o doutorado dela, que é na Universidade de Ohio. Ela falou, Aline, você aceita eu fazer a pesquisa com você? Eu falei, aceito. Quando eu pensei em lançar o livro, foi assim que eu escrevi esse. Aí ela falou assim, Aline, você pode mandar uns livros para mim em inglês? Que o pessoal daqui quer. Ele está sendo vendido lá nos Estados Unidos por ela. E aí eu falei assim, mas eles estão gostando da história? Eu falei, não estou gostando. Eu falei assim, você aceita fazer uma parceria comigo? A gente escrever sobre a diáspora africana pelo mundo? Ela, aceito. Aí eu falei assim, a gente fala da semelhança da nossa cultura. Você fala dos personagens que fizeram história no seu país e eu falo do meu país. Quando você vê que o seu sonho está sendo realizado, graças à Frink Sampa, ela teve na Bienal, a Frink. E eu lancei meu livro na Bienal, do livro, de 2022. Então a Frink realizou um sonho. Então foi tudo para mim naquele momento. O que é isso aí, senhor Tom Farias? Olha o que o senhor fez. São desafios tão grandes que se a gente imaginar como isso impacta nas pessoas e por que não ter. Então acho que a gente cumpre um papel muito grande, Heitor. E esse papel vem desses depoimentos, que parece ser uma coisa simples, mas transformou a vida dessa mulher. Então eu quero convidar agora para a nossa conversa o escritor Wesley Barbosa, que é autor do romance Viela Ensanguentada. E como escritor independente, já vendeu mais de 10 mil exemplares de seus livros e contos. Wesley, seja bem-vindo. Como é que faz para ser tão bem-sucedido como você? Bom, primeiramente, obrigado a todos. Boa noite. Eu sou Tom, a Drica, José, Vicente. Eu sou um escritor independente. Eu vendo meus livros nas feiras. Mas eu também tenho recebido esses convites. Também participei da Frink, na Universidade Zumbi dos Palmares. E eu acho que é isso. É sempre estar batalhando ali, porque os espaços para escritores negros têm sido reduzidos, apesar de estar tendo alguns convites aqui e ali. E eu tenho participado de algum desses espaços. E você, na Viela Ensanguentada, diz exatamente o quê? Por que essa Viela está ensanguentada, Wesley? A Viela Ensanguentada é a história de um jovem chamado Mariano, um jovem negro de 14 anos, que ele é um apaixonado por livros. Eu conto essa história em primeira pessoa. E o Mariano, sempre que ele sai da Viela, ele esbarra com dois sujeitos, dois criminosos que tentam levá-lo para o mundo do crime. Só que ele sempre foge desses dois e, no meio da história, aparece um cachorro, que é como se fosse uma figura mística enviada por uma mãe de santo do bairro. E, através desse personagem, eu faço um retrato da periferia dos dias de hoje e tento evocar um pouco da ancestralidade desse meu personagem. Mas é uma declaração de amor à literatura. A literatura foi importante, continua sendo importante para a sua consciência e para a sua realização pessoal e profissional? Com certeza, porque falando da perspectiva de um autor que veio da periferia, que não teve muitos incentivos para ler, não era nem para eu ser um leitor, quanto mais um escritor. E agora o meu livro também está sendo traduzido para uma editora na França. A leitura é uma extensão para que a gente possa ter uma consciência mais expandida sobre quem nós negros somos e como até mesmo a gente conscientizar outros negros. Então, eu sempre digo que cada livro que é publicado por um autor preto, por uma autora preta, é menos sangue que se derrama nos chãos da periferia. Wesley Barbosa, eu quero cumprimentá-lo por essa obra maravilhosa, desejar muita sorte, que você continue espalhando consciência por todos os lugares que andar e que você continue brindando todos nós com essas e tantas outras obras maravilhosas. Muito obrigado por tudo. Eu que agradeço, um abraço. Agora, Rodrigo, o Wesley está dizendo para a gente que ele nem acreditava que pudesse ser um bom leitor. E depois ele se surpreende sendo não só o leitor, mas como um ótimo escritor. E o lugar da gente sonhar, da gente construir os sonhos, da gente enriquecer esses sonhos é justamente na escola. A escola, ela não poderia ter uma ação mais assertiva para descobrir esses talentos, para burilar esses talentos e para permitir que tantos outros Wesleys tivessem essa oportunidade de ser não só um bom leitor, como também um ótimo escritor? Devemos. Eu penso que hoje nós estamos com essa pauta muito ativa, buscando estratégias de como fomentar estímulos à leitura, à escrita, mobilizando autonomia, protagonismo e trazendo o professor também a esse exercício. Então, eu acho que tem uma etapa que antecede, sabe, Reitor? O professor se identificar nesse lugar de bom leitor e bom escritor, para ele instigar esse querer no estudante. Então, a formação continuada do professor, ela tem que ser muito forte nessa perspectiva dele se ver nesse universo, ele poder contribuir e exercitar isso nele primeiro e conceber a oportunidade aos nossos estudantes. Olha, vamos sair daí, porque no próximo bloco nós vamos saber quais são as ações educacionais que contribuem para criar uma cultura antirracista. Negros em Foco volta já já. Já estamos de volta com o nosso programa Negros em Foco. Hoje nós estamos falando sobre a importância da consciência negra e como a pluralidade cultural preta está presente em toda a construção do nosso país. Quero agradecer novamente a presença da Drica Santos, que é diretora do Departamento de Modalidades Educacionais da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo e do nosso escritor, jornalista e curador da Flix Sampa, Tom Farias. Agora é com você, Drica. Nós queremos saber por que a Lei 10.639, que estabelece que as redes de ensino devem incluir no currículo a história do negro e a história da cultura afro-brasileira, ainda não cumpriu seus objetivos, ainda não conseguiu chegar na sua plenitude, nas suas escolas e não permitiu que tantos outros personagens, como o Wesley, pudessem ao final soltar os seus talentos. O que a gente precisa fazer para a Lei ser definitivamente cumprida? A importância da formação dentro do espaço escola é o que mobiliza a implementação da lei. Então, trabalhar com a equipe gestora, uma escola consciente que faça esse movimento de atitude enquanto falar de racismo, falar da lei, trazer a cultura para dentro do currículo, na efetivação mesmo, é o objetivo principal da estrutura. E para que isso ocorra, precisamos que os professores também tragam seu posicionamento de cobrar essa atitude da equipe gestora. O espaço, ele precisa ser fomentado a trazer essas discussões. Então, implementar a lei é movimentar uma escola a fazer disso uma rotina. Aliás, Tom Farias, tem um trabalho muito importante que a Flink Sampa tem disponibilizado para as escolas, para os alunos, para os jovens, que é justamente o nosso Afro Minuto. Cada ano tem aí uma personalidade temática, que já foi Mário de Andrade no ano passado, por exemplo, e que esse ano tem, então, a nossa gloriosa Glória Maria como tema da nossa Flink Sampa. E a estudante Rafaela Tosi e a professora Ivanita de Souza foram as premiadas no ano que passou. Vamos ouvi-la. O objetivo principal do concurso Afro Minuto era promover a leitura e a discussão com os alunos sobre essa questão da educação antirracista. Trabalhar o concurso do Flink Sampa no currículo escolar nos permite discutir com os alunos, trabalhar com os alunos, uma temática que é de suma importância hoje na sociedade. Então, as escolas promoverem eventos dessa maneira nos permite coibir um pouco essa situação. Eu me vi muito na biografia do Mário de Andrade. Eu assisti e li alguns debates sobre, e aí eu vi um que era sobre a dificuldade que ele tinha em se inserir na sociedade. E independente que é 100 anos depois, eu me vi acontecendo a mesma coisa. A importância de promover a discussão, o debate sobre a cultura, a cultura afro-brasileira, a cultura africana, se baseia na lei que nós temos. Nós temos uma lei chamada 10.639 barra 3, que é uma lei que diz que nós no currículo brasileiro, nós temos que trabalhar em história, em literatura, toda essa questão da influência da literatura, da influência da arte, da cultura dos povos africanos. E quando nós promovemos esse trabalho aqui na escola, nós promovemos também uma conscientização dessa importância, de onde nós viemos, dos nossos ancestrais. Isso é muito importante porque ver que é um estudo totalmente diferente do que meu pai, do que minha mãe teve. E mesmo que a lei foi feita há 20 anos, que é pouquíssimo tempo, impactou muito, porque a escola acaba influenciando a formatar o caráter da pessoa. O ponto mais estimulante no trabalho é poder lidar com essa questão da negritude, do empoderamento feminino, sobretudo, porque são várias garotas negras que eu tenho aqui. Lidar com as heranças da nossa cultura, isso é estimulador. E foi muito emocionante levar minha família até a faculdade. Eu estava falando dos meus pais, dos meus tios, que não tiveram a oportunidade de aprender isso, não teve a oportunidade de falar sobre isso, me ver ganhando um prêmio. Eu fico muito feliz que isso significa demais. Demais. Quanta emoção, quanta... É, e você percebe, né, só na fala, né, de uma estudante, enfim, e o quanto isso mexe com toda a estrutura, né, como isso impacta numa estrutura, né. E na escola, a professora e em casa, né, quer dizer, o orgulho dos pais poderem ir à universidade, ver a filha sendo premiada, coisa que eles nunca imaginariam na vida deles e, de repente, acontece com o filho, né. É. E aí, Drica, ela estava dizendo que os pais dela não tiveram a oportunidade de fazer essa revisitação na história, ter acesso a essas informações, construir essa consciência e ela teve essa oportunidade. Quer dizer, se a gente pudesse fazer isso mais por todo o Brasil, semear isso por todo o planeta, certamente a gente teria um mundo melhor, você não acredita? Tenho certeza. Tenho certeza. E a importância dessa construção identitária, né, nós precisamos fazer isso, nos identificarmos. E muito bom desse momento que nós estamos construindo, né, na nossa história, dentro da educação, dentro dos espaços da literatura, né, Tom, é poder ver o estudante protagonista mesmo, como eu trago sempre isso, a toda fala, eu preciso que você se veja, eu preciso que você se compreenda, que você conheça a sua história. Aliás, esse ano, o governo do estado de São Paulo sancionou a lei que torna feriado estadual o Dia Nacional da Consciência Negra. Tom Farias, não é para ficar cheio de orgulho? Eu penso que, primeiro, quer dizer, a importância da data é o que ela remete, né, em termos dessa luta do negro na sociedade brasileira, que vem de zumbi, né, lá que morreu em 1695, né, no dia 20 de novembro, né, e o quanto a gente, buscando a história do zumbi no passado, a gente traz resiliência para a história presente. E aí, quando a gente fala de alunos, né, que ganha concurso, que ganha prêmios, né, então, quer dizer, como isso se conjuga e sendo, partindo de um estado como São Paulo, vai refletir fatalmente no país inteiro, quer dizer, acho que está na hora do governo federal também decretar o feriado para o Brasil. Na Flinx Sampa, né, que faz parte da virada da consciência negra e que é repleta de eventos e ações que valorizam e incluem a população negra. Então, vejam agora a agenda dos eventos, prepare aí, né, um sapato confortável e venha vivenciar conosco esse momento importante da história do nosso país. Dos dias 18 a 19 de novembro, a partir das 10 da manhã, acontece a 11ª Festa Literária do Conhecimento, Literatura e Cultura Negra. O evento será realizado no campus Universidade Zumbi dos Palmares, em São Paulo. Ainda durante a Flinx Sampa, também acontecerá a premiação da 8ª edição do Afro Minuto, que terá como grande homenageada a eterna Glória Maria. Para quem gosta de esporte, dos dias 18 a 20 de novembro, das 4 da tarde às 8 da noite, acontece o segundo torneio de basquete. Serão oito equipes masculinas e oito femininas. Para aqueles que preferem uma corrida, dia 20, a partir das 7 horas da manhã, a virada realiza a 5ª edição da Corrida e Caminhada da Consciência. Dia 18 de novembro, acontece a Feijoada da Consciência e o concurso Samba no Pé, na Fábrica do Samba, a partir das 13 horas. Mais informações, acesse o site www.viradadaconsciencia.com.br. Que maravilha! E no dia 20 de novembro, dia Nacional da Consciência Negra também, nós temos o Troféu Raça Negra, 21ª edição, que da mesma maneira homenageia Glória Maria. Drica, reflexão e consciência com educação, isso daí dá liga? É importante abrirmos espaços de discussão para que haja reflexão. Não tem como não ter a informação muito bem esplanada para que nossos jovens se movimentem a escrever, a ler e queiram e tenham gosto a esse espaço. Drica, querida, muitíssimo obrigado pela gentileza da sua presença. Muita energia, muita força para que a educação paulista possa abraçar essa agenda e permitir que todos os talentos aflorem e você está convidada para pôr um tênis confortável e vir curtir a virada da consciência e a Flink Samba, tá bom? Estou pronta. Muito bem. Obrigada pelo convite. Então, Farias, da mesma maneira, parabéns por tudo. Nós agradecemos em nome do programa Negros em Foco, da nossa Universidade Zumbi de Palmares, como você cuidou dessa Flink Samba, como você tem cuidado dessa presença do negro na literatura e esperar que essa Flink Samba depois traga tantos outros frutos maravilhosos como foram esses que nós acabamos de anunciar aqui nos nossos vídeos. Muito obrigado pela gentileza da sua presença. Essa semente plantada lá atrás, essa consciência, primeiro na educação, essa projeção na educação, e com ela vem tudo, vem a cultura, vem o esporte, vem essa consciência geral de dar a humanidade que precisa todos terem, não só para o negro, para o branco, para o indígena em si, mas é a humanidade que tem que impactar nas pessoas, nas vidas, todo mundo. E você, cara telespectador, também é o nosso convidado da virada da consciência, da Flink Samba e de todas as atividades que comemoram o Dia Nacional da Consciência Negra. Por enquanto, obrigado pela companhia, tenham todos uma ótima semana e até o nosso próximo programa Negros em Foco. Abraços, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho